Abertura Tocando a bola, parou, foi falta Para a equipe do América, já cobrado Cobrado pelo Wilson, atrasou Atrasou para o número 3, para o Gui O Gui jogou na frente para o número 23, veio o jogador Do Palmeiras e tirou a equipe do Palmeiras Vai tentando fazer o primeiro ataque A equipe do América está bem postada E o que você espera do jogo Aécio Bonani É, nós esperamos um grande jogo Aí o Palmeiras vem com tudo Porque na realidade precisa da vitória Hoje é só a vitória que interessa Lateral, lateral Para a equipe do América É o número 23, quem vai cobrar O número 23 é o Igor O Igor lateral, já tocou, voltou para o Igor Vem cola de ninguém, Matheusinho vai cobrar Cobrou, cobrou, cabeçou É gol É do Correio, é do Correio Arrego e feio, chuá Chuá, chuá, chuá Tem franguinho na panela, tem franguinho na panela É do América Agora o que fazer, Daniel Fusato Encosta a cabecinha na trave E chora, Aécio Bonani É, Pedrinho, foi o que eu falei O América estava aproximando muito do gol E agora está aí Abriu a contagem do Martins Pereira É o Gredison, tentou passar Passou, passaram para a Gata Levantou, levanta essa corda Se sai jogando esse safo A equipe do Palmeiras Veio para o Lipe O Lipe toca a bola Toca a bola Tocou para o Juaze A equipe do Palmeiras Está tocando Veio, veio para o Juaze Juaze tocou Tocou para o Daniel O Daniel vira, tocou Tocou para o Vitinho Para o Lipe O Lipe tentou jogar Uma bola para o Cauê Vai Cauê, vai Cauê, vai Cauê Ele vai fazer um golaço Vai bater, vai bater, vai bater Gol É do Palmeiras É do Palmeiras É do Palmeiras Cauê, Cauê, Cauê A rede fez chuá, chuá, chuá Tem franguinho na panela Tem franguinho na panela Para levar o franguinho na panela Meu amigo Jota Bial Tem que ter a mala amarela Ele, ele, ele Cauê Meu amigo Jota Bial Realmente Cauê Costurou daqui Costurou dali Chegou dentro da grana Chutou a bola Passou por baixo E dentro das pernas do goleiro Empata aqui no Martins Pereira É, o Palmeiras estava crescendo bastante Chegou ao gol Agora melhorou Pode chegar a vitória O apitou, o apitou Terminou, terminou Justo o resultado, meu amigo Aécio Bonani, Aécio Bonani É, eu diria que o resultado foi justo Porque o América Mineiro Jogou muito bem no primeiro tempo Diminuiu o seu potencial no segundo Mas conseguiu segurar o Palmeiras Está aí Decisão pela penalidade, Pedrinho Meu amigo Jota Bial Justo o resultado Palmeiras 1 América também 1 Jota Bial Foi um jogo justo Porque os dois times jogaram igual por igual O Palmeiras tinha mais possibilidade De fazer o segundo gol Não aproveitou E deu no que deu Agora vai nas pernas Vamos ver qual dos dois goleiros Vai ser o melhor A sorte está lançada A sorte está lançada Daqui a pouco Temos as penalidades máximas Para o América E também Para o Palmeiras Meu amigo Bonani É, meu amigo Jota Bial O meu amigo Eduardo E o meu amigo Aécio Bonani Penalidade máxima Aécio Bonani Vai começar o América E o Palmeiras Defender É o número É o número 8 do América Não está dando para ver não Não está dando para ver lá não Deixa ele virar mais aqui É o número 8 Não está dando para ver não 7 Não Daniel Prado É o número 10 Não é? É o número 10 Daniel Fusato Vitinho vai Vitinho vai Vitinho vai E vai cobrar O Daniel Fusato está lá Vai cobrar Vitinho Bateu é gol O América Sai na frente Jota Bial Bem batido É Bateu no canto Direitinho No canto esquerdo Canto direito do goleiro Nada pode fazer Fazendo 1 a 0 Na penalidade Agora a vez do Palmeiras Quem vai cobrar É o Daniel O Daniel vai cobrar O número 8 do Palmeiras O goleiro Jory Jory para cobrança Para defender O Daniel para cobrança Por enquanto 1 a 0 O Coelho sai na frente Vamos ver Para Capricha Capricha Daniel Capricha Daniel Capricha Daniel O Jory está para defender Ele para Está enfeitando muito o pavão Jota Bial É Vamos ver o que vai acontecer O goleiro no meio do gol Batendo o Palmeiras Esperando que a bola venha Vai Daniel Eu vou com você Daniel Vai bater Daniel Vai bater Bateu Caprichou É gol Daniel Tudo igual Tudo igual É Bateu direitinho No canto direito Do goleiro Nada pode fazer Empatando 1 a 1 Agora vai Renan Belo Renan Belo na cobrança Daniel Fusato Eu vou com você Daniel Eu vou com você Vai Quem vai cobrar É o número 8 Ele vai bater 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 É gol Do América América na frente Meu amigo Jota Bial É Bateu no canto esquerdo O goleiro foi para o canto direito Fazendo o segundo gol Nas penalidades 2 a 1 Agora quem vem Vai Lipe O goleiro está lá O Jory está lá para defender Vai Jory Vai Jory Vai Lipe Vai Lipe Vai Lipe Vai Lipe Vai cobrar Ordenado O Lipe parou O Lipe olhou Caprichou demais Caprichou demais Caprichou demais O Lipe Caprichou demais Bateu É gol Que cobrança perfeita Do Lipe É Tudo igual Ele saiu Olhou para lá Olhou para cá Vou chutar Chutou No canto esquerdo Do goleiro E o goleiro Foi para o canto direito É o centroavante Matador É o Gredison Da equipe do América Jota Bial Gredison É o 9 É o Gredison Gredison na cobrança O goleiro Daniel Fusato Vai pegar O Daniel Fusato Vai pegar O Gredison Vai bater O Gredi Chuteira bonita Chuteira vermelha Gredison Vai Gredison Vai Fusato Vai Gredi Bateu 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 É gol É do América Que cobrança Jota Bial É cobrou Está todo mundo cobrando No lado esquerdo Se o goleiro Prestar atenção Cair para o lado esquerdo Lado direito Ele vai conseguir pegar Porque a bola está indo mais Para o lado direito Do que pelo lado esquerdo Felipe na cobrança Para o Palmeiras O 17 O 17 Felipe Vai Quem é que vai perder o pênalti Quem é que vai perder o pênalti Quem é que vai defender o pênalti É É o número 17 É o número 17 É o Felipe Vai Felipe Vai Felipe Eu vou com o Felipe Eu vou com o Felipe Eu vou com o Johnny Vai Felipe Vai Felipe Vai Vai Johnny Vai bater Bateu Felipe Bateu É gol É do Palmeiras Jota Bial É Falei para ir para o canto direito Trocou Agora está indo tudo para a bola Pelo canto esquerdo Então está difícil Vou ler o que tem que adivinhar Agora quem é que vai cobrar Quem é que vai cobrar É o número 16 É o número 16 Traz em você hoje A cobrança O Daniel Cruzato Vai pegar um pênalti O Victor vai cobrar O Victor vai cobrar Cobra Cobra Victor O Victor cobrou Bateu Gol Essa nem Jesus pegava Meu amigo Jota Bial Passou no meio da mão do goleiro Por pouco ele pega Viu Pedrinho É agora Agora chegou a vez Do matador Cauê Cauê Número 7 Jota Bial Cauê Quem é que vai O Cauê vai A equipe esporte vale Vai com o Cauê A torcida A galera do Palmeiras Vai com o Cauê Vai bater Cauê Caprichou Cauê Caprichou Cauê Bateu 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 Que gol Que cobrança Maravilhosa Dos jogadores Cauê Cobrou o goleiro Da equipe É que o goleiro Escolheu o canto esquerdo Se ele escolhe o canto direito É pegar Porque essa bola Veio muito lenta Cadê o Pedro Zé Jota Bial Vai É o número 7 É o Zé Ricardo Ele vai bater O Zé Ricardo Vai bater Ele caprichou Ele vai bater Bateu Gol Gol Que cobrança perfeita Quase que me enganou Jota Bial Passou entre a mão E a cabeça do goleiro Que coisa Que coisa Dá tempo pra comentar Bondando Que cobranças perfeitas Dos jogadores É a cobrança perfeita Das duas equipes Você pode ver Que ficou difícil Até a decisão Pelas penalidades Pedrinho Zagueirão Cobrar pênalti Não tô secando não Zagueirão Cobrar pênalti Não tô secando não O Augusto O capitão da equipe do Palmeiras O goleiro O Jordi tá lá Ele e o Daniel Nem na foto estão saindo O Augusto vai cobrar Ele para Ele ora Toma muita distância não Vai Augusto Quem é que vai? O Augusto vai Eu também vou A galera do Palmeiras Vai com o Augusto Augusto vai Ele para O goleiro O Jordi tá lá Vai Augusto Capricha Dá o tirambado Quebra atrás Vai Augusto Vai Augusto Vai Augusto Que capricha Augusto Bateu Pra fora Pra fora Pra fora Jotabial Eu falei pra você Zagueiro Cobrar pênalti Ele foi andando Andando O América Classificado Meu amigo Jotabial Ele foi andando 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 E chutou a bola Pra fora Pedrinho Essa eu não podia fazer 5 a 4 Para o América É É meu amigo Bonani Enfeitou demais O zagueiro Zagueiro Cobrar pênalti É isso que dá Meu amigo A esse Bonani Não é secar Chutou Acabou chutando a bola E tá aí Comemorando a vitória É isso aí É a arte do futebol De todo o Brasil Pra você que acompanha o Esporte Vale nosso grande Boa tarde Vamos aí Acompanhando os eventos esportivos Do Vale do Paraíba E aí Obrigado.